Diminua a instrumenta Rouba-se, Senhor Aleluia 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 Je ne você la desce, Senhor Jumits, Senhor Jumits Vive, Ekasu Laurim, Mathu Ômer Le seima Deja Amém. 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 Amém 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 Jésus da Kaila. Dança e lhe brilhante. Dança e lhe brilhante. Par les délis. O RIPA. A glória e peça. Les ondes. Le rever. Le rever. Le rever que te querbalhe. E o louor. Il é Jésus. Ya, ya. Dança e lhe brilhante. Dança e lhe brilhante. Par les délis. Ya, ya. Dança e lhe brilhante. Les ondes. Dança e lhe brilhante. Ça. Dança e lhe brilhante. Le rever. Il é Jésus da Kaila. Il é Jésus. 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 Par les délis. Par les délis. Le rever. Le rever. Les ondes. Arrête. Arrête. Le rever. Le rever. Le rever. Le rever. Le rever. Le rever. Non, c'est lhe brilhante. Non, c'est lhe brilhante. Par les délis. A nous il parle. A dor é pra os angeles Tô eterno Dê-nos louis Jesus Jesus A dor é pra os angeles A dor é pra os angeles Tô eterno A dor é pra os angeles Jesus 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 É para viver, viver de sonho a brilhante É para morrer, morrer, morrer É para viver, viver de sonho É para viver, viver de sonho a brilhante 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 Amém. 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 Se mudeu e pão coelho Maladeu e pão coelho Se mudeu e pão coelho Se mudeu e pão coelho Se mudeu e pão coelho Maladeu e pão coelho Leu bem, leu bem Aleluia Agir frio a pão do reina Vamos fazer uma grande guia de risas Mesdames, não são malade Vamos depender uma pessoa malade Vamos, aqui Vamos fazer uma grande guia de risas, agir para a rota Agir para a rota Agir para a rota A rota e a rota A rota e a rota Lá, a rota e a rota A rota e a rota Você as rota de risas Não, 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 não. Não, 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 não.